Porra essa bebe me matirei, como eu lhe enviei esse mês, essa garganta não quer me responder, essa bebe também quer ser cobo, porra ele enviai meu mil e quinhentos em vão, essa garganta não me pinara hoje, porra vou banhar primeiro, vou banhar pa, porra tu besta, essa roupa também sai daqui pa, também fia da puta, sai da minha ideia pa, porra o gata bem chateado, essa garganta acerta não vir mano, vou lhe tirar o som do dia de hoje pa, che, o que, esse mês mano, a bebe, a bebe, porra o leu mano, eu não como a malave mano, Ai amor me perdoa mas hoje não é de ver, filha da puta, vou te matar dia de hoje, ai amor tenho medo me tirar só po, E diz isso, Mr. Fox Oh, yeah, yeah, yeah Oh, yeah, yeah Oh, yeah, yeah, yeah Sucesso, mano Yo, meu mano Esse mano aqui a malta tá drenando, mano Fazendo esses projetos de vídeos Ei, eu tô aqui a viver no Marcos Bairro Marcos, puto Eu tô a grande escala O produtor dos animotibes, puto Eu já que me gaste imune Será que mesmo o gama é um poter, um patrocínio?